Se você falasse para a gente das dificuldades aí no setor de saúde daqui da UBS do Curumum, essa falta de enfermeiro dificulta muito o atendimento aos comunitários, principalmente nessa época chuvosa, onde aparecimento de virose e outras doenças típicas da época aí tendem a trazer mais comunitários aqui em busca de atendimento, não é? Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos os telespectadores. Cara, sinceramente, está uma zorra aqui no Curumum, porque primeiro acabaram levando a ambulância. Agora, ultimamente, levaram até a enfermeira, que não se sabe se deram a conta dela realmente ou se transferiram para um outro local. Mas, no momento, não tem nem medicamento, nem enfermeira e nem ambulância. Se o carnaval lá em Óbidos é bom, é. Mas se não tem dinheiro para invertir em ambulância e em outro material, por que não deixaram a nossa ambulância aqui e invertiram o dinheiro do carnaval em ambulância ou algo melhor para a cidade? Então, é uma falta de respeito que eles estão fazendo com a gente aqui hoje. Cobrar, então, uma resposta rápida da devolução da ambulância, bem como também de profissionais para cá para o posto. Sim. No momento, a gente está muito precisando, como tem algumas senhoras aqui que precisam. A moça ali precisa muito da ambulância, da enfermeira principalmente. E, no momento, a gente não tem nem notícia do que se foi feito com ela. Rosina Digo, eu gostaria que você pudesse falar para a gente aí qual a situação hoje que vocês cobram do governo municipal, cobram dos órgãos competentes, mas a atitude em fazer com que, de fato, o sistema de saúde aqui na comunidade do Curumum possa funcionar. Respeito à ambulância, que deram uma ambulância para cá para a comunidade e a ambulância não está na comunidade. Muitas vezes a ambulância já foi para óbidos. A gente precisa, a ambulância não está aqui. Eu preciso muito dessa ambulância, que a comunidade toda sabe. Já precisei, a ambulância não estava. Eu paguei um frete para levar a minha filha. E também reivindico por medicação, medicamento que não tem no posto de saúde, enfermeira, iluminação pública, que as ruas daqui da comunidade estão todas nos escuros. Se não for só as lâmpadas de frente das casas, de poucas casas. A necessidade também de um médico aqui para atender a comunidade é importante, não é, Dona? É muito importante. Pelo menos uma vez no mês. Laboratório, médico e vacinação. No dia 28 de setembro, quando foi inaugurado aqui o posto de saúde, já veio algum médico após isso aqui? Não. A enfermeira que estava trabalhando? A enfermeira que estava trabalhando e nós estamos sem enfermeira no momento. E agora sem a ambulância também, não é? Sem a ambulância. O que a senhora teria a pedir para a secretária de saúde, para o prefeito do município? Que eles devolvam a ambulância para a comunidade, que essa ambulância foi entregue para a comunidade. Ela tem que estar aqui na comunidade, essa ambulância. Que quando levaram, não fizeram nenhuma reunião com a comunidade, se concordavam ou não concordavam. Que eles deveriam ter feito isso. Pois levaram que muitos comunitários nem sabem o que está para lá essa ambulância. Que eles deveriam ter feito isso. Que eles deveriam ter feito isso. Obrigado.